Fala aí galera! Beleza? Já estou aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês. Então rapaziada, estou aqui na JCZerado, que é aquela conta gemadona, né? Essa aqui é a Braba. Essa conta aqui, meu amigo, aqui eu vou te contar. Pensa numa conta que é bolada e eu tenho que fazer um vídeo sobre ela falando o seguinte. Ai, bala de prata! Bala de prata nele, Billet! Bolo, moleque! Nossa, eu achei que não ia dar tempo, galera. Que susto, velho! Bala de prata de novo, pumba, tchau! Mano, estou falando sério mesmo, galera. Pra mim, na atualidade, o Brawler mais roubado que está tendo é o Colt, tá? Mano, ele está muito, mas muito absurdo com esse acessório, cara. Está sem condições. Véi, eu matei o cara com um tiro só, rapaziada. Não tem lógica. O bicho está muito OP. Mas, enfim. Hoje nós vamos fazer o seguinte aqui nessa conta. Eu tenho que fazer um vídeo nela, mostrando, né? Uma coisa que é muito, tipo assim, única dessa conta, né? É uma coisa que torna até ela rara, tá? Depois eu vou estar mostrando pra vocês o que que é. Mas hoje eu vou fazer uma coisa que eu estou com saudade de fazer. Que é o quê, JC Billet? Hoje eu estarei abrindo caixas, né, galera? Vocês sabem aí que o JC gosta demais de abrir caixa. Cara, a minha maior paixão no Brawl Stars, o maior prazer que eu tenho nesse jogo é abrir caixas. Mas antes de abrir essas caixas, nós vamos procurar esse cara que está escondido no mapa. Cadê ele, galera? Cadê esse safado? Eu acho que ele está nessa moita aqui. Esse mapa aqui é um dos mapas que dá mais emoitinha, mano. Eu vou te contar um negócio, viu? Ô, mapa que é bom pra dar uns emoitinhos. Ixi, é logo um tique. Já tomou uma rajada e já foi pro saco. Fora a bala de prata, que é muito roubada, a Supercell ainda aumentou o dano do coach, mano. Então, tipo assim, ele está muito absurdo, rapaziada. Está um negócio muito esquisito esse Brawler. Mas, enfim. O negócio hoje vai ser o seguinte. Vamos abrir aqui o nosso passe de batalha. E como vocês podem ver, eu tenho muitas caixas aqui pra abrir, né? Mas, antes de abrir essas caixas, o que eu vou fazer? Eu vou upar esses Brawlers, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O Crow, já dá pra gente botar ele nível 7. Já vamos botar nível 7, porque aí já dá pra, no caso, ganhar acessório, né? Que é interessante. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem alguns PowerPoints que nós vamos pôr no Edgar pra poder colocar ele nível 7 também. Beleza, galera? É muito interessante isso aí. Pra poder já desenrolar, já ganhar acessório, né? Já tem a possibilidade de ganhar os acessórios em top. Ó, vamos colocar mais 100 aqui. Acho que dá pra pôr nível 7 agora. Vamos tentar. Ó, deixa eu conferir se tá gravando. Eu tô fazendo tudo isso aqui e não conferir se tá gravando. Beleza, tá tudo certo. Microfone tá ativado. Porque, às vezes, esse microfone aqui, ele me trola, mano. Ele desativa sozinho do nada. Tô de boné hoje, gente, porque meu cabelo tá meio bagunçado, beleza? Então, vocês não reparam, não. Ó, deu nível 6. Então, vamos colocar mais PowerPoints. Deixa eu achar aqui. Bububu, Buburu, cadê? PowerPoints, PowerPoints. Tem 75 aqui. Vamos pegar esse 75 e vamos chumbar aqui no Edgar. E vamos pôr ele agora. Nível 7. Olha o tanto que essa conta tá bolada, galera do céu. Mano, essa conta tá muito zica. E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar o Low, tá? Vamos pegar aí primeiro o Brawler já. Já garantimos aí o nosso Cromático, que é muito bom. Eu gosto bastante do Low, tá, rapaziada? E agora, bora pegar esse ouro. O Ourinho é sempre bem-vindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na loja pra poder comprar eventualmente. Aí, alguma coisa interessante. Não. Ó, tem aqui PowerPoints do Crow. Deixa eu ver que nível que eu consigo mandar ele. Ah, nível 8, mano. Tem que colocar nível 9. Deixa eu ver se tem mais PowerPoints aqui. Eu acho que não vai ter, tá, galera? Então, bora começar o que mais nos interessa, que é a abertura de caixas. Vamos voltar aqui, ó. E bora começar aqui. Deixa eu ver se pra trás aqui eu não deixei nada. Não, não deixei nada. Temporada anterior ali também não tem nada. Então, bora lá. Bora começar os trabalhos. Já vamos conseguir aí pegar PowerPoints do Low. Bora abrir essa caixa Brawl. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir essa mega caixa agora. Ó, piscou. Já ganhou, ó. Tá vendo? Já ganhei o acessório do Crow. Tá vendo que é interessante colocar nível 7 antes de abrir as caixas? Já vamos pegando os macetes aí, galera. Aprende com o JC. Aprende com o Billet que ele tem as moral. Vamos lá. Caixinha grande, muito bom. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Será se dá pra colocar? Nível 9 não vai dar ainda, né? Nossa, ainda falta muito pra nível 9. Ixi, falta coisa demais. Beleza, vamos lá. Show de bola. Só PowerPoints por enquanto. Eu nem sei que Brawl que tem pra ganhar nessa conta aqui. Já, já a gente vai olhar lá. Ó. Caixa grande aqui. Beleza, beleza. Pisca, pisca. Eu gosto quando pisca, né, galera? Dá uma sensação tão boa na hora que esse trem pisca. Você já pensa, nossa, eu vou ganhar alguma coisa. Alguma coisa top eu vou ganhar. Vamos abrir a mega caixa. A mega caixa sempre vem algo interessante. É, dessa vez foi só PowerPoints mesmo. Vamos ver aqui o Low. Dá pra upar não. Não dá pra pôr nível 7 ainda, né? Lógico que não. A gente começou, né, a ganhar PowerPoints dele agora só. Vamos pegar algumas reações aqui. Beleza. Show de bola. Caixinha grande. Tem muita caixa pra abrir, né, gente? Olha o tanto que é... Cara, olha o tanto que é satisfatório abrir caixa, velho. Não tem coisa melhor. Ó, PowerPoints aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar no Low, né? Vamos pôr no Low já. Vamos começar a dar uma turbinada nele. Mega caixa. Quatro itens restantes. Piscou, piscou. Olha que delícia, cara. Abraço de mamãe. Já ganhei um abraço de mamãe, mano. É da gorducha. Eu amo essa gorducha. Vamos lá, gente. Muito bom. Beleza? Deixa eu ver aqui. É, ainda... Não, não dá pra upar. Não dá nível 7 ainda, não. Vamos continuar a nossa abertura de caixas. Eu podia ganhar um Brawler, mano. Eu queria ganhar um Brawler, galera. Eu queria, mano. Vamos pegar aqui. Ó, mano. Eu esqueci de tirar um print aqui do bagulho aqui, mas não tem problema. Beleza. Vamos continuar a abertura? Não dá nada, não. Show. Vamos lá. Ouro. Gostamos de ouro. Vamos ver aqui. Ah, ainda não dá nível 7. Aqui nível 8 não compensa colocar, porque eu não vou ganhar nada com ele nível 8 mesmo. Então, pode deixar ali de boa. Vamos abrir essa mega caixa logo? Ó, três itens restantes, então não vem nada. Não adianta. Beleza? Deixa eu ver aqui o Crow. É, o Crow não dá pra upar ainda, não. Nível 9, não. A gente vai fazer um videozão de logo com esse Crow, ou um vídeo ou uma live. O que vocês acham, hein? Ah, e lembrando, galera, até esqueci de pedir o like. Já vai deixando o like aí nesse vídeo, se você curte vídeos aí de abertura de caixas. E é claro, se você deixar o like, a sorte do JCI automaticamente passa pra você, mano. A minha sorte, vocês estão ligados, que ela é contagiante, galera. Vocês estão ligados. Deixa o like que vocês vão ganhar Brawler, mano. Confia em mim. Vamos lá. Beleza? Caixinha Brawl, nada também. Caixa grande, a última caixa. E nada também. Vou fazer uma invenção de moda aqui agora. Vou tentar jogar de mortes aqui. Futebol. Olha o desastre, galera. Se liga no desastre. É o desastre ecológico agora, mano. Pensa no moleque que é ruim de ringaraduxas. Mas vamos tentar. Vamos tentar aí, rapaziada. Matou o Spike ali. Boa. O Spikeudo do meu time é brabo. Já perdi o Super Dash. Que bosta, cara. Isso aqui eu acho que é meio paia, sabe, galera? Supercell tinha que tirar esse negócio. Na hora que você toca a bola, você já perde o Super Dash, mano. Não tinha que ser assim, não, esse negócio. Esse trem tá errado. Só tocar, pai. Toca! Mano, o maluco demora um ano pra tocar. Moleque burro, velho. Um ano, galera. Ainda bem que ele fez o gol. Mas pelo amor de Deus, meu filho. Vamos agilizar nesse toque aí, meu parceiro. Uai. Tá ficando maluco? Ó. É garçado. Ó, até que eu tô jogando bem de ringaraduxas, galera. Olha só o Billet, moleque. Respeita esse garotinho. Ó. Tá querendo me dar uma bala de prata, né? Ah, como você é safado. Nossa, agora eu morri. Mas tá de boa, tá de boa. Segura aí. Segurou é o que importa. Então é isso, rapaziada. No vídeo de hoje a gente abriu caixas, tá? Conto demais aí com o like de vocês. Se inscrever no canal se você for novo, tá bom? A gente tá conseguindo aí até reerguer um pouquinho as visualizações. Eu vou tentar trazer mais vídeos nesse estilo abrindo caixas. Porque eu sei que vocês gostam e são vídeos muito bons aí pra bombar no canal, né? Então eu vou tentar trazer com mais frequência. Às vezes até criar uma outra conta e começar a abrir mais caixas, né? Ou criar uma conta free to play, quem sabe? Que é uma coisa que vocês já me pediram bastante aí pra fazer. Então a gente vai... Olha! Olha a vergonha que o Billet passou ao vivo, mano. Dei um dash na caixinha ali, velho. Ô, meu Deus do céu. Não dá, galera. Quando você é... Quando você é noob com brawler não tem jeito, mano. É bem complicado isso aí, tá? Ó, vamos lá. Ó, o Billet, meu garoto. Boa! Olha só o garotinho. E é isso aí, rapazada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ainda ganhei uma partidinha de mortes aí pra vocês. Então já merece o seu like demais. E ainda pegamos azarão. Olha que maravilha. Então é isso, gente. Tamo junto demais. Aquele forte abraço. Fui, galera. Valeu!